Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Groove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Renata Castilho, que foi Mercado Livre e Carros e, por fim, Elo 7. Vamos falar muito sobre Marketplace. Mas a parte que eu estou mais feliz aqui é que essa menina me enrolou um ano para estar aqui, mas finalmente... Muito obrigado. Adorei o menino. Ah, lógico. A gente começa agradando os nossos convidados, mesmo que seja para xingar, né? Vamos lá. Ô, Rê, a gente tem um ponto em comum muito... Bom, primeiro, obrigado, né? Finalmente, né? Para a gente ter vindo aqui. A gente tem um ponto muito em comum, muito legal, que até foi fruto das nossas conversas recentes aí, de Marketplace. Eu fui da Singoo há três anos, eu tive uma vivência lá, mas eu sou apenas um aprendiz, porque eu fiquei lá um pouquinho de tempo e sua vida inteira é sofrendo em Marketplace. Então, eu pensei hoje de a gente fazer um podcast bem profundo sobre esse tema, como o próprio nome já diz. A gente começa simples, desde explicando o que é o Marketplace, explicando o que é a Lucete e tudo mais. E a gente entra nos desafios de crescer um Marketplace que dava, de fato, para ficar horas aqui falando do... Sim, uma temporada. Conta para os nossos ouvintes primeiro, um pouco dessa sua jornada e que paixão é essa que tem por Marketplace e por quais você passou aí ao longo desses anos. Bom, apesar de eu ser uma menina, eu estou há quase 20 anos atuando com Marketplaces. Então, eu comecei minha carreira no Mercado Livre e lá eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas. Passei por Customer, passei por... E dentro de Customer Success, você tem contato com todos os tipos de desafios e problemas que os clientes enfrentam. Lembrando que nós estamos falando de Mercado Livre, assim, 2003, é das antigas, então foi lá atrás. Depois disso, eu fui para o Marketing e aí foi quando eu comecei a ter mais experiência com produto, desenvolvimento de produto, soluções, negócios, novos negócios que a plataforma estava desenvolvendo aqui. Depois, fui para o Carros e aí já era uma outra realidade. É quase uma venda... Existe um produto ali por trás, mas é uma venda muito mais de serviço, porque você está vendendo um classificado, né? E é um classificado que não tem recorrência, baixa recorrência, é um classificado muito mais complexo. Tickets. Produto alto, receita baixa, porque a margem da empresa é baixa, então, assim, são desafios diferentes. Apesar de que a margem de Marketplace, no geral, é sempre baixa. Quando a gente entrar em desafios, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, por fim, a Lucete, que, putz, eu estou há 12 anos na Lucete, então, assim, é uma jornada bem longa. E eu posso dizer que eu passei por diversas fases aí dessa empresa, desde o World Stage até o M&A que foi feito, onde a gente já tem uma agenda de growth, uma agenda muito mais robusta, uma agenda mais intensa de mercado. Então, dá para realmente fazer uma longa conversa aqui, passando por diversos desafios. Boa. Deixa eu te fazer a única pergunta fácil aqui do dia, que é, só para a gente garantir que todo mundo está entendendo a temática, o que é o Marketplace e a sua dinâmica? E aí a gente complica. Não, responde aí. E aí a gente complica. Na prática, o Marketplace, ele é um classificado. Ele é um lugar, ele é uma solução, ele é uma plataforma, a gente está falando digital, que intermedia uma transação. Na verdade, intermediar talvez seja um termo um pouco mais complexo, porque intermediar pressupõe uma atuação. O Marketplace, ele pode ter o simples papel de conectar comprador e vendedor. Então, tem uma pessoa que vende algo, pode ser um produto, pode ser um serviço, e ela anuncia naquele canal. E aí, o papel do Marketplace é justamente fazer a divulgação desses produtos, desses serviços, para uma base de pessoas interessadas. Então, a gente tem diversos exemplos aí, que vieram desde lá de trás. Mercado Livre, eu acho que é um dos mais antigos que a gente tem no mercado brasileiro, mas a gente tem o LX. Os grandes e-commerce também viraram a solução para o Marketplace. Então, a gente hoje tem Magalu, a gente tem Submarino, a gente tem toda a B2W atuando nesse modelo. A gente tem Amazon, que começou lá vendendo livro e e-commerce, depois rapidamente virou modelo para o Marketplace também. Então, assim, eu acho que como grandes referências, a gente tem grandes nomes, como referência a gente tem grandes nomes, e atuantes tanto fora quanto no mercado nacional. Mas a dinâmica básica é anúncio de soluções, produtos ou serviços que não são próprias, são de terceiros, conectando quem quer comprar com quem quer vender. Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é o nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feito pela nossa queridíssima Cafeinarme. O Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar ou para estudar. E tem cupom de desconto nosso, hein? Anota aí, DG Podcast. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com um produto especial, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um grande desafio e erros estratégicos aqui em Marketing Growth podem custar muito caro. E aí, pensando nisso, a gente criou um produto que é um mix ali de consultoria de Growth e desenvolvimento do seu líder e do seu time. A gente aqui do GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona, te ajudar a identificar onde que estão essas alavancas de crescimento, criar um plano de ação para você e desenvolver a liderança de Growth, o seu time, com os nossos conteúdos e a nossa comunidade. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. Acesse o link aqui na descrição para você conversar com a gente e saber mais. E o nosso último patrocinador é a caixa de ferramentas mágicas aqui do GLA e de todo profissional de Marketing Growth, o nosso queridíssimo Merlin. O Merlin é uma plataforma no-code que dá autonomia para os times de Marketing Growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. Você pode usar o Merlin para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. E com essa autonomia os times ganham velocidade, eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos. Clica aqui no link da descrição para você conhecer o Merlin e descobrir como que a gente pode te ajudar. Esse é uma... Quando a gente vê a teoria da coisa, ou o propósito, ele é um propósito quase que óbvio, né? Porque se você entende que se eu sou esse intermediador aqui, que é quem consolida as ofertas num lugar só, e eu tenho capacidade de trazer os potenciais compradores, para quem vende é ótimo, porque geralmente as pessoas que vendem têm dificuldade de fazer, de atrair... A gente é uma grande massa, né? Exato, de trazer tráfego mesmo, que inclusive é o shopping, né? O shopping é o grande marketplace da vida real, ele junta ali no negócio e facilita e tal. Nesse... Se a gente for abstrair, um supermercado pode se considerar um marketplace. Porque ele está ali vendendo produtos, um varejista alimentício, né? É, exato. De diferentes marcas. É que o supermercado talvez tenha um único ponto diferente, porque ele de fato compra o produto e ele revende o produto. Sim, ele revende, ele revende. Ele não está fazendo... Não é consignação. Isso, isso. O shopping, ele... Talvez ele... Monta as lojas. Um pouco mais perto ali do negócio. Mas independente disso, a moral da história é que é uma proposta muito boa. De fato, ela é uma proposta muito boa para os dois lados. Pelo menos na teoria, ela é uma proposta muito boa para os dois lados. O que que é o... Só que crescer marketplace é muito difícil. Por que que é tão difícil? Cara, eu acho que não tem uma resposta fácil e nem única. É, eu só falei que a primeira ia ser pergunta fácil. Não tem uma resposta nem fácil nem única. Eu acho que começa pelo fato de que, como a gente falou, a definição do propósito do negócio, ela é de você fazer ali a conexão e a divulgação desses produtos. E partindo dessa definição, o marketplace, ele não tem responsabilidade alguma sobre o que está acontecendo ali na transação. Isso deveria ficar 100% a cargo de comprador e vendedor. O papel do marketplace é apresentar os produtos. Ponto. Mas... Só que a gente sabe que, à medida que a internet, o negócio, a tecnologia, tudo evolui, isso se torna... A gente está pensando no mundo digital, né? As empresas, elas se tornam concorrentes de e-commerce tradicionais. Elas se tornam concorrentes de outros negócios que oferecem experiências completas, de ponta a ponta. E quando você tem todo o seu business dependendo de terceiros, você fica completamente de mãos atadas. Então, o que muitos marketplaces começam a fazer é pensar em formas, atuar em pontos estratégicos da operação. Então, não indo muito longe, você vê o próprio Mercado Livre atuando em logística, atuando em meios de pagamento. E aí, você começa a se tornar co-participante dessa operação e cada vez mais a complexidade do negócio aumenta. Dentro disso, para mim, eu acho que se a gente pega e se quebra, eu acho que tem dois grandes pontos. Que é, se você é o intermediador do comprador e do vendedor, o seu sucesso depende do sucesso dessa transação. Só que você não tem controle muito grande do sucesso dessa transação. Então, cai no segundo ponto que você falou. Por quê? Se eu compro e o cara não entrega, ele vai reclamar para quem? Exato, é a sua marca. Primeiro, é. Aí, beleza. Se ele compra e demora a chegar, pô, talvez ele não vai de novo lá no seu site. Aí, se ele compra e tem uma fraude, é outro problema. Então, e outra coisa, e se tem gente querendo comprar, só que o vendedor é super despreparado. As fotos são horríveis, o cara não responde rápido. O que acontece? Ele não vende. E aí, quem fica frustrado? E aí, ele vai botar a culpa em quem? Em você. Todo mundo fica frustrado, na verdade, né? É, todo mundo fica frustrado. O comprador, o vendedor e o marketplace. E aí, dentro disso ainda, o que significa uma venda, uma transação bem sucedida? Significa o vendedor lucrando, significa o usuário paga num preço competitivo, porque se estiver muito mais caro, ele vai na outra loja do lado e tal. E onde você entra no meio desse caminho? Você tem que se apertar. Exatamente. Então, por isso que o marketplace costuma ter as margens baixas. E se você tem margem baixa, você precisa de volume. Aí, se tem volume, você está soltando de problema junto. E aí, tem, eu acho que o outro ponto aqui da história, que começa a acontecer é, então tá, então, para eu me dar bem, o meu vendedor e o meu usuário tem que se dar bem. O meu vendedor tem que se dar bem, eu tenho que ajudar ele a se dar bem. Exatamente. E aí, o que o mercado livre faz, por exemplo? Eu acho um exemplo clássico ali. Aí, ele vem uns pontos e falou, ele começa a ter a própria logística. Ele começa aí, tem que treinar, tem que desenvolver as empresas, tem que treinar as empresas. Aí, eu boto o meu meio de pagamento. Aí, eu, enfim. Então, eu acho que... Você começa a coparticipar dessa transação. Quando você menos percebe, você já está lá dentro. Já está dentro. Mas, ganhando a mesma bicharia de... É, porque aí você começa a criar novas linhas de negócio. E aí, você começa a atuar de uma forma... Aí, já não... Você é um marketplace, por definição, mas essas outras unidades de negócio, elas têm... Pode ter outros ganhos ali. Exatamente. Elas têm receitas independentes. Elas são business à parte. Mas, eu acho que o grande ponto aqui é, A dinâmica do marketplace, ela é viável quando você tem o vendedor atuando de uma forma satisfatória para o comprador, que vai concluir essa transação e aí, todo mundo fica feliz. Só que, para isso acontecer, existem N processos, N dificuldades que podem acontecer no meio do caminho, além da questão da capacitação do próprio seller. O vendedor entender esse negócio, o vendedor saber operar. Porque, em diversos segmentos... Vamos pegar o Elo 7, por exemplo. É um mercado de nicho. O meu vendedor no Elo 7, ele é um produtor, ele é um artista, ele é um criador. Explica, acho que vale a pena você explicar direitinho o Elo 7. O Elo 7, ele é um marketplace de produtos criativos. E qual que é... O que está por trás disso? Todo produto comercializado no Elo 7, ele é um produto que tem o grande diferencial atrelado ao fato dele ser produzido em pequena escala. Ele é uma produção artesanal. Então, o vendedor, o valor do produto está associado ao fato de que ele não é feito em escala, ele não é feito de forma automatizada. Então, existem, por exemplo, você vai falar assim, ah, mas você vende almofada e a estampa da almofada, ela pode ser feita por uma máquina. Sim, mas ela é uma criação exclusiva. Agora, além disso, que são os casos mais meio do caminho, a gente tem, putz, marchetaria, a gente tem marcenaria, a gente tem cerâmica, a gente tem costura. Todas as técnicas e todas as habilidades manuais e artesanais ali são vendidas no Elo 7. E aí, o grande ponto é, o vendedor do Elo 7, ele é um pequeno empreendedor, ele é um cara que está ali com uma loja, com uma fonte de renda, mas, antes dele ser um empreendedor, ele é um artesão, ele é um artista. E a grande habilidade dele, ela é a criação dos produtos. E não só a habilidade, o que ele gosta mesmo de fazer, o prazer está associado a isso. Então, assim, muitos, muitos vendedores, eles se adaptam, eles se desenvolvem, eles realmente crescem dentro dessa... Mas muitos deles não têm esse perfil. Então, um dos grandes desafios do Marketplace também é fazer a gestão dessa comunidade e oferecer para os vendedores recursos para que eles consigam operar a loja deles, operar o negócio deles e, ao mesmo tempo, produzir. Porque tem essa também, né? Se ele é o artista, ele não consegue terceirizar a produção. Então, o tempo dele tem que se dividir entre fazer a gestão e criar. Então, um dos grandes desafios do Marketplace, e aí eu estou trazendo o Elo 7 como um exemplo disso, mas, putz, você pega o Mercado Livre, o cara que está ali revendendo também não necessariamente ele é o cara que tem a habilidade disso, né? A habilidade de fazer, de transacionar a venda de produtos. Ele, putz, buscou o Mercado Livre como uma fonte de renda alternativa, comprou produtos e está fazendo a venda desses produtos nesse canal. Tem uma questão de atendimento ao cliente, tem uma questão de logística, tem uma questão de disponibilidade para você entregar os produtos. Então, tem uma série de etapas ali no meio do caminho que só com o tempo e profissionalização você adquire experiência e expertise nisso, né? E para o cara fazer isso sozinho é difícil. Então, um dos grandes papéis do Mercado Livre é fazer a gestão dessa... do Mercado Livre, do Marketplace, é fazer a gestão dessa comunidade. E hoje em dia fala-se muito de gestão de comunidades. É um tema muito quente, é um tema que é muito forte, principalmente quando a gente fala em marcas, em gestão de marca. Mas gestão de comunidade num contexto de Marketplace vai além do branding. Vai além de você ter lovers da sua marca ali que estão curtindo o seu conteúdo e engajando com o que você está falando. Vai em você capacitar aquele grupo de pessoas para que eles sejam praticamente representantes da sua marca perante os clientes. Porque aquilo que você falou, se a transação for por algum motivo mal sucedida, em momento algum o cliente vai falar, eu comprei do fulano XPTO. Não, ele vai falar, eu comprei do Marketplace e tal. Eu comprei no Mercado Livre, eu comprei na Alucet, eu comprei na Amazon. Então, assim, é sempre o nome do Marketplace que está em evidência na transação. E esse representante, porque é ele que é responsável pelo envio do produto, pela qualidade, por toda a transação física que acontece ali, ele tem que ser muito apto, muito capaz para conseguir oferecer uma experiência bacana para o comprador. Essa, assim, tem vários problemas aqui. E isso que você falou da comunidade, ele é muito... deixa eu dar um passo atrás. Na prática, a gente tem que desenvolver ou a relação ali, ou o cliente final, então eu preciso... É, que até é o ponto que eu quero entrar com você. Mas a gente precisa fazer um processo de aquisição, essa pessoa precisa achar o produto dela, poder entrar nisso aí. Ela precisa conseguir fazer essa transação bem feita, esse cara precisa conseguir entregar esse produto e tal. E aí tem alguns desafios aqui no meio, porque não basta fazer uma vez, porque se eu tenho margem baixa, eu preciso de retenção, ter recorrência, exatamente. E se eu tenho margem baixa, eu também preciso de eficiência. Então esse processo como um todo, ele tem que ser brilhante, eficiente, recorrente, enfim. Então, esse lance da comunidade, vamos pegar alguns problemas aqui. O problema de recorrência, tem o problema da eficiência, tem o problema da... Vamos botar assim da... Do bom desempenho do seller, do vendedor. A gente chama de nível de serviço. Isso, do nível de serviço. Nível de serviço do seller. E assim, como que vocês se organizam, até do ponto de vista mais de governança mesmo, para conseguir atacar problemas que são fundamentalmente muito diferentes, de natureza muito diferente? Então, você começa para onde você quiser. Desde a deficiência da recorrência, ou da pessoa conseguir achar bem os produtos ali, o processo de discovery, que você comentou. No nosso caso, essas competências, elas estão separadas em cliente. Uma coisa é cliente, e quando eu falo de cliente, eu tenho dois perfis. Eu tenho comprador e vendedor. Vendedor também é meu cliente. Então, a gente faz a gestão desses dois públicos de forma diferente. Quando eu falo de gestão, eu estou falando de gestão no nível mais profundo. Gestão de comportamento de base. Então, o cara é novo, o cara é ativo, o cara está engajado com a gente ou não está. O cara é recorrente. E quanto ele é recorrente? Isso sob a ótica de comprador. A gente olha LTV, enfim. E depois, quando a gente vai para a vendedora, a gente está olhando, ok, esse cara é um vendedor quanto ele vende no tempo, em um mês, em um ano. Há quanto tempo ele não vende, tiquete médio de venda. Então, tem toda uma análise comportamental desse cara de desempenho para a gente entender qual é onde ele está posicionado. Então, existe uma área. Isso é feito sob a gestão de CRM. Então, a área de CRM é a área que tem a governança desse processo. E ela é uma área que reporta para a empresa. Ela é uma área que influencia decisões em todos os níveis. por conta de uma mudança de comportamento dentro dessas análises de CRM, a gente pode optar pelo desenvolvimento de uma nova feature no produto. Então, isso pode ir para a tecnologia. Isso pode driver uma campanha de marketing. Isso pode direcionar uma campanha de marketing. Isso pode direcionar uma ação dentro de social. Então, realmente tem uma amplitude grande a atuação dessa área. Depois, a gente tem a parte de produto plataforma. que é feita, que é gerida pela área de produto e engenharia. Então, a gestão, a governança do desempenho da plataforma. A competência de conversão, quando a gente olha para a métrica de conversão, ela é uma métrica, é um KPI da companhia. É uma métrica que a companhia acompanha, a conversão do site. Mas a responsabilidade, realmente, por otimizar... A transformação dos melhorias. É estar concentrada na área de produto. E depois, a gente tem, dentro da área de marketing, a gente tem uma área que faz... Que é responsável por esse processo de community management. Então, é a área que faz o relacionamento, o acompanhamento, o entendimento, monitoramento de concorrência, mapeamento de mercado. Então, entende-se muito sobre o comportamento do vendedor. E aí, tem um apêndice dessa parte de vendedor, que a gente está falando muito da pessoa, mas tem o portfólio, que é a gestão de portfólio, que também é um bicho complexo para caramba. Porque o marketplace, por definição, ele concentra diversos vendedores que cada um tem um portfólio diverso de volume e variedade. Então, tanto profundidade quanto amplitude, ele é grande. Então, você fazer a gestão, ter o entendimento desse portfólio e fazer a gestão desse portfólio para conseguir ofertar para o comprador itens que sejam, de fato, relevantes, é uma competência bastante complexa. Então, aí entra um pouco naquela parte de discovery que você comentou. Mas, por exemplo, você não tem, você como marketplace, você não tem um controle direto do que vai ter de produto ou não vai ter de produto. Você pode ter influência, você pode fazer várias coisas. Mas você consegue ter muita inteligência do que as pessoas estão querendo, buscando e tal. Como é que funcionava esse processo de você fala, tipo assim, eu estou com uma demanda aqui, às vezes super subatendida, e, de novo, eu me dou bem se o vendedor se dá bem. Principalmente o vendedor se dá bem. O comprador e o vendedor se dá bem. Então, como que funciona? Porque aí você já está envolvendo várias áreas diferentes, certo? Como que era essa relação, ou é, né, na prática? Enfim. Como que é essa relação de eu entender as demandas, eu ver o que está sendo subatendido, eu dar um jeito de atrair vendedor para vender aquele negócio, sabe? Por isso que eu falo que é a parte da gestão de portfólio, né? Porque quando você tem o entendimento do portfólio, não só do que você tem, mas do comportamento desses produtos no tempo, você consegue, de certa forma, prever um pouco de demanda, né? E você consegue influenciar a sua base para produtos... No caso do Elo 7, é um pouco menos complexo, eu acho, porque a gente tem ali as pessoas que produzem os itens, então você consegue direcionar aqueles vendedores para produzirem os itens que são quentes para aquele momento, né? Dá um exemplo aí? Então, vamos supor, a gente vai falar de Páscoa. Breve, Páscoa vai... Aliás, Páscoa já está acontecendo, né? A gente começou a falar de Páscoa, acho que em janeiro, em outubro, novembro, a gente fez o levantamento, em janeiro a gente começa a falar de Páscoa para vendedores, né? Então, a gente olhar o comportamento dos anos anteriores, entender quando a demanda começa a acontecer, entender quando é o pico e a gente oferecer para os vendedores essas informações, para que eles consigam tanto se preparar, quanto... se preparar sob a ótica de produção, quanto sob a ótica de disponibilidade. Então, ó, cara, você precisa produzir, mas nesse período aqui você tem que estar disponível, porque vão chegar contatos, vão chegar pedidos, e quanto antes esse serviço é oferecido, quanto antes esses contatos são respondidos, quanto antes esses compradores, eles são atendidos, maiores as chances de conversão. O povo, né? Por mais que seja uma demanda antecipada, o povo tem pressa. Então, e além disso, né? O que vai vender na Páscoa desse ano? Vai vender ovo de colher? Vai vender... Bichinho de pelúcia, como não sei o que. Exato, caixa. E na Lula Sérgio a gente tem tudo, né? Você tem a caixa do... A pelúcia, a caixa, o lacinho. Tem o porta-panetone, não, porta-columba, né? A columba pascal. Você tem toda a embalagem para produzir ovo de Páscoa. Você tem cartão, você tem... A fitinha. Você tem lembrancinhas de Páscoa para professores, para colaboradores, para diversos, né? Brindes corporativos. Então, tem uma série de itens. E aí, você capturar quais são as tendências que estão no mercado em relação a esse ponto. E aí, você vai em feira de tendência, você vai olhar para o que está acontecendo, trends de diversos relatórios, WGSN. O próprio Pinterest nos traz um monte de informação. Então, você capturar essas informações para você tentar prever o que vai ser demanda e oferecer essa informação para o vendedor. E aí, eu falei de uma data sazonal super específica. Mas a gente pode falar dentro de diversos segmentos de mercado. Então, por exemplo, festas. Festas infantis. Quais são as temáticas que estão quentes? O que as pessoas estão buscando em festas infantis? É a festa do dinossauro? É a festa da fazendinha? Então, assim, tem diversas coisas. Então, a gente concentrar e falar assim, olha, os top cinco temas de festas que estão em alta nesse momento são esses. produzam, ofertem dentro deste universo. Essa inteligência mercadológica, comercial e tal, ela tem uma área só para isso? A gente, desde o pós-pandemia, a gente estruturou essa área que a gente chama de gestão de categorias, mas ela é muito mais uma área de marketing sites do que efetivamente de categorias, porque ela vai além da gestão individual ali. O Wall Street é composto por cinco grandes verticais que a gente tem ali. A gente tem moda, festas, decoração, casamento e bebê infantil. E dentro desses cinco grandes segmentos, a gente tem competidores, a gente tem mundos super amplos. São necessidades diferentes, são clientes diferentes, são jornadas diferentes. Então, a gente ter o entendimento de cada uma dessas jornadas, para a gente não chegar e ofertar um kit berço para uma noiva, é super importante. Você virar e falar assim, poxa, você entra no Wall Street e você pesquisa uma caneca. Você fala, tá, uma caneca. É uma caneca. Não. Uma caneca, ela pode ser uma lembrancinha de nascimento de um bebê. Ela pode ser um convite para padrinho de casamento. Pode ser um negócio para o escritório. Pode ser um brinde corporativo da sua marca, que você está dando ali para os seus clientes. Ou você pode comprar uma caneca para tomar café. Você achou bonita? Você achou o estilo dela mesmo? E tem. Ali tem cerâmicas, que podem não ser necessariamente personalizadas. São cerâmicas... Artesanais. Artesanais, porém, são cerâmicas vendidas ali à pronta entrega. Que a pessoa está comprando um kit de cerâmicas bacana para tomar café na casa dela. Ponto. Então, você entender o momento, a jornada e o comportamento desse cliente é fundamental para que você consiga fazer essa entrega e essa oferta de uma forma bacana. E assim, não adianta... O Valocet é um site que tem um portfólio de oito milhões de produtos ativos disponíveis na base. Se você pega um portfólio total de produtos cadastrados, é muito maior do que isso. Então, você conseguir clusterizar, segmentar, separar esses produtos... Porque, assim, não é porque a pessoa está comprando uma caneca que você vai lá e simplesmente taca a caneca nela. Não. Você precisa entender o contexto daquele consumo, da necessidade daquele cliente para você conseguir ofertar produtos que sejam mais atraentes para ele para você manter o cliente engajado. E tem outro aspecto, não sei como é que vocês consideram, que é, ainda assim, dentro dessas categorias, produtos, sob produtos, enfim, tudo isso, ainda tem o economics da coisa. Tem produtos mais rentáveis, tem produtos de retenção maior, provavelmente você sabe que a pessoa vai comprar mais vezes. Talvez o da Páscoa pela sazonalidade, ah, cara, beleza, esse tipo de produto é uma vez no ano, mas a pessoa que faz doce, por exemplo, está comprando isso, ela vai fazer o Dia das Mães, ela vai fazer não sei o quê, então eu consigo reter esse cliente não com o mesmo pitch Páscoa, mas talvez sim festas lá, de um modo geral. como que você consegue ponderar essas coisas no meio dessa equação maluca? A gestão da recorrência, ela é mais tratada na questão da jornada do momento do cliente. Então, por exemplo, uma noiva que está comprando um item no Alucete, eu sei que a jornada de uma noiva tem começo, meio e fim. E se eu não capturo o valor ali, naquele período, esquece, depois que ela casar, não adianta eu ficar mostrando mais produto daquela categoria para ela. E enquanto ela está naquele momento, ela tem um potencial de consumo gigante. Assim como uma mãe, uma gestante. Cara, você quer ver a gente que compra e é grávida. Grávida e noiva são dois perfis maravilhosos. Porque é um consumo emocional. O casamento, a expectativa é que ele aconteça uma única vez. então, a noiva ela realmente deposita ali muito, ela investe muito tempo naquele momento. Então, ela está muito aperta a fazer uma coisa bacana, uma coisa diferente. E o legal é que o Alucete realmente proporciona isso. Produtos diferentes, produtos bem exclusivos, que chamam a atenção, que encantam o cliente. Então, a noiva, ela se perde ali realmente encontrando coisas legais. E a gestante é a mesma coisa. Quando você está ali grávida, você está naquele momento super emocional. Então, qualquer coisa que você vê, cara, você encontra um produto com o nome do seu filho disponível, você fala, nossa, é destino, tem que comprar. Já está com o nome pronto, então você quer. Então, você conseguir entender estes momentos e aproveitar essas tendências de consumo frequentes ali naquele período é um primeiro ponto. Você comentou um pouco sobre as sazonalidades. As sazonalidades, as sazonalidades eu chamo de Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Presentes, tem os presenteáveis, que é Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Halloween é uma data muito forte para o Alucete porque vende muita fantasia para a criança, brinquedo, tem brinquedos de madeira, brinquedos montessoreanos bem legais no Alucete. Então, tem Natal, toda a parte de decoração natalina é muito forte também. Então, isso a gente chama de sazonalidade. Por definição, todo cliente do Alucete, ele é um cliente potencial para consumir nesses períodos. são datas meio transversais que a gente trabalha de uma forma mais independente das jornadas de consumo de momento. Então, a gente tem dois, é quase matricial o processo, a gente tem a jornada de momento, que é o que o cliente está buscando, porque ele chegou ao Alucete, ele chegou ao Alucete com uma necessidade, uma dor que ele precisava resolver ali e o Alucete soluciona aquela necessidade. e, by the way, a gente tem alguns outros produtos que são produtos que são vendidos independente de necessidade, a necessidade ela é criada pelas próprias sazonalidades e a gente oferta esses produtos para esses clientes. Então, a gente vai entendendo os comportamentos desses caras. Como eu disse, casamento é um momento de alta recorrência, cara, eu tenho que aproveitar, eu tenho que concentrar minha comunicação e tentar capturar aquele timing. Maternidade é a mesma coisa. Decoração já não. Decoração, ela tem uma recorrência, mas no longo prazo. Sim. Porque você não fica comprando itens de decoração de forma frequente. Eu fico, porque eu sou a outra. Mas não é o comportamento comum do cliente. Então, você tem que manter esse cliente engajado com você, o desafio para esse perfil é outro, você tem que manter esse cliente engajado, mostrar coisas legais para ele, fazê-lo lembrar que no Alucete você tem produtos interessantes para que quando surge uma necessidade, ele lembre de vir até a sua plataforma. Então, aí já é um processo um pouquinho diferente. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os oito fundamentos de Growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico de descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Nossa, vem muitas perguntas na minha cabeça. Porque assim, vou te falar um pouco do meu dilema e você escolhe o caminho que você quer ir. Esse lado, que é o desafio da retenção, enfim, eu acho que deu para as pessoas terem dimensão da complexidade. Que é operar isso, que é pegar esses dados, que é entender e tal. Só que antes a gente tem um problema de aquisição. Então, de novo, uma vez que eu tenho margem baixa, um desafio de retenção grande. Margem baixa com eficiência, deve ser isso. A gente tem que ser eficiente em tudo, no processo e tal, mas a aquisição precisa ser eficiente. Ao mesmo tempo, aí você escolhe o lado que você quer começar. Tem a pergunta que mais me fizeram na vida, talvez top 3 ali, que é como que a gente lidava com um dos maiores problemas do marketplace, que é o bypass. Que é a pessoa, ela começa o processo por você, então ela acha o fornecedor ali, mas ela negocia por fora, seja por fora no WhatsApp direto, seja pelo site, seja pelo que quer que seja. Porque, assim, eu já fiz o meu esforço, investi, inclusive, fazer o esforço. Então, se a pessoa não compra pelo marketplace, ela me custou dinheiro e eu não me beneficiei dessa relação. Então, assim, se a gente pensa nisso, o bypass, o desintermediação, é... É o comprou por fora. É, o comprou por fora, é um grande agressor da retenção, porque se eu deixo de ter a pessoa comprando comigo, e ao mesmo tempo a gente precisa uma aquisição eficiente. Então, já que a gente só está falando de treta e desafio, escolhe aí qual que você quer falar primeiro. Eu costumo falar que, assim, nenhuma pergunta que você me fizer eu vou ter uma resposta, não é nem a questão de resposta fácil, eu vou ter uma resposta única. Todas as perguntas vão ser assim, tipo, depende. E, assim, não é porque, não é enrolação, não, é porque realmente depende. Vou pautar um pouco minha resposta no caso do Elo 7, e um pouco na filosofia que a gente tem, acredita e trabalha lá ao longo desses 12 anos. Por que o bypass acontece? Na sua visão, por que o bypass acontece? Porque o custo daquela operação ali é mais alto do que o risco de negociar por fora. Mas quem que incentiva o bypass? Pode ter os dois lados, né? Pode ter o vendedor puxando para ele lucrar mais, que eu acho que é um dos casos mais frequentes no seu tipo de negócio, ou o próprio comprador que, eventualmente, quer alguma coisa. Até acho que para o comprador tende a ser menos vantajoso do que para o vendedor, né? É, exatamente isso. Então, assim, a gente entende e aí, geralmente, essa sugestão ou essa parte do vendedor, tá? E aí, os diversos tipos de negócio, porque é o vendedor que arca com aquele custo, né? Você está reduzindo a margem do vendedor com o custo da operação do marketplace. Então, o vendedor ou para oferecer um desconto para o comprador, o comprador dificilmente fala assim, você me dá um desconto, ah, vamos fazer por fora e você me dá um desconto. Dificilmente ele fala isso, tá? Existem casos, mas é mais difícil. Então, assim, a gente tem alguns controles, isso é praxe, né? Todo marketplace tem lá algumas formas de você acompanhar, de você monitorar e de você tentar evitar isso. Então, alguns marketplaces vão para a dinâmica mais hard, que é, cara, tira... Proibição total. Tira o contato entre o comprador e o vendedor antes do pagamento. Não pode. Os caras não podem se falar. Então, existem canais que você não consegue se conectar, se comunicar e até dificultam que você saiba o nome da loja que está vendendo antes de você se comprometer com aquela transação. O próprio mercado livre, ele não permite, né? Acho que ele ainda deixa o nome da loja. Só nas perguntas e respostas lá. Mas que são públicas e tal. Isso. E são monitoradas. É, exato. Elas têm ali um... E uma que faz isso também é o... Eu não sei se chama isso. Upwork? Como é que chama? Mudou de nome, eu acho. É de você contratar a frila de fora. De fora. Mais internacional. É bem difícil, assim. E eles... Várias coisas. Tipo, você bota algum e-mail, algum site, eles travam tudo. Essa é a parte mais fácil. Essa é a parte... Assim, pegar e-mail, pegar telefone, WhatsApp, cara, hoje em dia, existem N ferramentas até quase open source que chegam a essa solução. A tecnologia ajuda muito nesse processo. Lá nos primórdios esse processo era bem humano, ele era bem manual. Hoje em dia, a tecnologia ajuda muito. Mas a questão é, a evolução da tecnologia, a criatividade do ser humano, ela evolui na mesma proporção da tecnologia. Ou até mais rápido. É, porque ela precisa estar um passo à frente. Então, assim, hoje em dia, a forma como as pessoas encontram para burlar esses monitoramentos, elas são incríveis, assim. Incríveis mesmo. Daria para fazer um episódio só para a gente falar dos cases aí. Ah, conta um aí, vai, pelo menos. Não, cara, tem gente que coloca na foto, tem gente que coloca, sabe, coloca na imagem, né? Dá para pegar? Dá, mas aí também já é uma sofisticação um pouco adicional. Tem gente que coloca os números cifrados. Então, por exemplo, você quer passar um telefone, você cria um código para você passar o telefone. Então, assim, eu não vou também ficar ensinando a falar, a fazer as coisas erradas. mas existem diversas formas bem criativas de fazer esse processo. Mas, assim, o primeiro ponto é, existe um monitoramento básico para você tentar evitar o grosso ali. Mas a conclusão que a gente chega é, se o cara quer, você não consegue evitar. Entendeu? Então, vamos tentar fazer com que o cara não queira? Pois é. Como que você consegue fazer com que o vendedor entenda o valor de estar com você? Eu acho que, assim, o Elo 7, ele é um marketplace, é uma plataforma que oferece uma solução para vendedores, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é saudável o vendedor ter o negócio, ter a base de clientes dele, fazer o CRM dele para a base de clientes dele. E a gente entende que, como negócio, em um momento ou outro, vai acontecer do cara chegar no Elo 7 e fazer a primeira compra ali, estabelecer um contato com o vendedor e, na segunda compra, acabar acontecendo direto. Entendeu? Então, como marketplace, é importante que nós atuemos nas duas pontas. Então, por que para o comprador é interessante ele manter as transações que ele faz ali? Então, eu mesma, eu tenho, cara, tenho dois filhos pequenos e eu faço festa a valer. Tenho dois filhos pequenos e adoro uma bagunça. Então, eu tenho ali o meu histórico de compras dos fornecedores que eu já comprei no Elo 7, então, sei lá, quero fazer biscoito decorado para o aniversário dos meninos. Eu faço sempre com a mesma vendedora. Eu quero fazer lembrancinhas que, putz, são as mais diversas e criativas possíveis. Você encontra os fornecedores ali e eu tenho todo o histórico de tudo que eu já comprei. Então, é uma forma mais fácil de você organizar isso sob a ótica de consumo. E aí, além disso, tem todas as soluções promocionais que a gente pode oferecer. Tem cashback, tem desconto, tem programas de fidelidade que você garante que o comprador vai se manter ativo transacionando ali por dentro para ele não perder isso, para ele não perder esse benefício. Beleza. E da mesma forma que você faz para o comprador, você consegue também fazer para o vendedor. O vendedor, ele vai ganhando reputação, relevância, vai ganhando destaque à medida que ele amplia ali o volume de transações que acontece e com sucesso dentro da plataforma. Então, mais do que você punir, eu acho que o caminho é incentivar. Ele perceber que ele ganha muito mais com você do que... É uma educação positiva. Então, quem é pai, mãe, ouve muito falar sobre isso, então a educação positiva é legal. Mas não pode deixar de ter a punição. Porque sempre vai ter aquele cara que mesmo quando você está dando todos os incentivos e oferecendo para ele os benefícios, ele vai querer fazer a sacanagem. E aí, nesse caso, você tem que ter a punição. Então, ela não é o primeiro, a primeira, o plano A. A principal A. Ela não é o plano A da ação. Você não vai falar assim, olha, não é gestão pelo medo. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser punidos. Não, façam isso porque vocês vão ser beneficiados. Mas, caso isso se torne, caso a gente perceba que você está sacaneando, então a gente vai ter que tomar medidas. É meio que isso. Então, é tentar inibir oferecendo, mostrando o valor e mostrando as vantagens e os benefícios de você fazer a coisa pelo caminho legal. a minha resposta sempre foi muito parecida com isso. A gente, de fato, tinha os mecanismos de incentivo e medo. Então, a gente, por exemplo, via padrão, tinha alguém que atendia muito e parou, diminuiu muito. A gente tinha uma dinâmica de cliente oculto. Você acompanha, você vai ver o que está acontecendo. Gente que pedia, a gente tinha um exército. Não deve ser ainda. E, cara, você reconhecer aqueles caras que estão fazendo direitinho, ele gera automaticamente um desejo naqueles que não estão naquele patamar de chegar lá. Então, assim, porque se você faz esse reconhecimento e esse reconhecimento ele é vantajoso de fato para quem está operando bem, das duas uma. Ou você vai ter um grupo de pessoas muito parceiras e muito pró seu negócio que vai se destacar e beleza. Ou você vai ter ali um grupo grande de pessoas que estão querendo chegar naquele patamar e beleza também. E aqueles que não estão automaticamente eles vão sendo eles vão tendo menos visibilidade eles vão perdendo relevância seleção natural seleção natural do negócio. Então, acho que assim essa questão de você ao invés de lógico, o controle tem que existir e o controle existe mais no acompanhamento. Você faz o acompanhamento e no marketplace é meio que utópico a gente achar que não vai ter uma transação com problema. Que não vai o vendedor um dia não vai ter uma questão. Em muitos casos a gente está falando de não são grandes empresas não são grandes estruturas. São pequenos empreendedores pequenos empresários com um negócio muito enxuto. Às vezes é uma família às vezes é sei lá e às vezes uma pessoa fica doente. Às vezes é uma pessoa só que toca aquele negócio e ela fica doente e ela não consegue. Então assim, essas coisas acontecem e você ter sensibilidade e até não é só uma questão de sensibilidade mas é uma questão de você ter a flexibilidade para você entender quando é um comportamento outlier que foge do padrão daquele vendedor para você não puni-lo injustamente e você entender quando o cara está começando a dar indícios de que realmente ele vai para um caminho tem um exemplo muito bom da Dog Hero nesse sentido eu acho que entreceu o Edu talvez na primeira temporada na segunda acho que primeira e ele contou um negócio que eu achei sensacional que era o ai cara eu não lembro o nome direitinho tipo um plano de saúde do animal então na prática se eu deixava o meu cachorro com você e ele era uma cobertura veterinária tipo um seguro se enquanto o cachorro está com você que é a Hero ele fica doente tem algum problema e tal a Dog Hero cobre a ida do veterinário e tal e esse é um modelo muito bom porque isso ajuda quem? os dois é lógico eu fico em paz e você fica em paz porque se der problema o que você vai fazer? você vai ligar para quem? você vai gastar dinheiro do seu bolso? você vai sabe? e cara esse é um tipo de marketplace em um business que tem um complicômetro muito que é você tem contato físico com a pessoa então assim a chance de você sair da plataforma tipo puta, eu tive uma experiência legal com esse Hero a chance de você sair da plataforma e manter o contato com esse cara de forma independente é muito grande é na 5G a mesma coisa é na 5G a mesma coisa exatamente então assim são modelos uma coisa é você estar ali 100% digital e você simplesmente transacionar o produto outra coisa é você você está fazendo um marketplace de serviços onde você passa a ter contato com a pessoa então você realmente garantir o engajamento e a parceria a gente fala que o grande objetivo do Alucet perante os vendedores é ser o melhor e maior parceiro de negócio dele a gente quer desenvolver o negócio dos vendedores porque a partir do momento que eles entendem que o nosso papel é esse que nós somos esse parceiro ele não vai querer bypassar a gente sabe? porque vale a pena para ele estar ali junto com a gente é o grande é o sentimento de valer a pena de faz sentido de eu vejo valor nesse investimento perfeito quando quando bom então essa treta endereçada vamos para a outra resolvida não endereçada é agora a treta de aquisição aqui eu acho que as pessoas também precisam ter uma noção é de que um negócio que você falou ali atrás que é você tem dois clientes não é um só então se a vida de trazer um cliente é difícil imagina de dois então eu preciso trazer e o marketplace para funcionar ele precisa ter um equilíbrio entre em relação a aferta-demanda isso em relação a aferta-demanda se eu tenho muita gente comprando e eu não tenho fornecedor eu gero frustração no comprador se eu tenho muita gente querendo comprar e eu não tenho produto ali eu gero uma frustração também então a dinâmica de aquisição ela já tem essas peculiaridades e você ainda precisa fazer isso de uma forma muito eficiente porque para os dois lados porque o vendedor o vendedor também tem CAC e o vendedor também tem LTV porque eu invisto para trazer um vendedor e ele vai me trazendo um resultado vendas então assim se eu investir tanto deu um mês ele saiu e nunca mais vendeu eu perdi dinheiro com aquele processo de aquisição eu não sei se as pessoas tem noção das complexidades e aí você tem uma dinâmica de unit economics espelhada então você tem uma dinâmica de eu tenho um esforço de aquisição eu tenho esforço de marca eu tenho de awareness eu tenho de aquisição eu tenho de então eu vou ter o CAC eu vou ter é o CPC da campanha eu vou ter o CAC eu vou ter tudo isso e eu tenho que fazer esse cara da ROE o que é da ROE? ele precisa vender lá dentro tudo isso tem que se pagar lá no final isso tem que se pagar e o outro lado igualzinho com todas as suas diferenças mas a mesma lógica acontece então se antes eu falava que eu precisava investir e precisava se pagar na verdade eu estou falando que eu preciso investir duas vezes e ainda precisa se pagar como que era dividido lá na Elo 7 como vocês se organizaram e provavelmente se mudou ao longo do tempo esse processo de aquisição do lado do consumidor e do lado do supplier é eu vou começar pelo vendedor que é um pouco mais fácil o Elo 7 ele foi o primeiro marketplace de nicho do segmento de produtos artesanais criativos e isso garantiu ao Elo 7 uma base uma base orgânica e um crescimento boca a boca na comunidade de vendedores muito grande então uma das grandes fortalezas do Elo 7 é justamente a sua base de vendedores e o seu sortimento de produtos então o processo de aquisição de sellers ali ele acontece de uma forma muito orgânica o vendedor é orgânico porque o vendedor tem sucesso exatamente sim exatamente porque assim existe né e porque ele é quase que um único marketplace que atua neste modelo o vendedor do Elo 7 ele está em outros marketplaces sim porém o perfil do comprador que os outros marketplaces atraem ele é diferente ele é muito mais pulverizado né e o cara entende menos a dinâmica do negócio daquele vendedor então por isso estar no Elo 7 pra ele é interessante se uma pessoa vai começar a fazer um produto né começa a quer ter um negócio criativo quer começar a vender um produto e ela começa a pesquisar comunidades automaticamente o Elo 7 vai aparecer e inevitavelmente ela vai abrir uma loja lá tá então esse processo de aquisição do Elo 7 de vendedores ele acontece de forma muito orgânica aonde que está o desafio na retenção tá então assim tem muita gente que começa uma loja e não dá continuidade esse processo é normal né mas você garantir que os vendedores que estão ali estão tendo vendas né você não concentrar num grupo pequeno de vendedores porque isso pode acontecer então você ter uma dispersão você ter uma distribuição das vendas dentro da plataforma é uma gestão importante pra esse sucesso porque senão os caras vão parar de falar bem e se eles param de falar bem eles param de entrar automaticamente aí a gente vai ter que pagar né então você garantir essa satisfação e esse sucesso e tem um caso muito específico que são a gente comentou agora há pouco de gestão de portfólio como que a gente faz quando existe uma demanda específica pode ter um caso que a gente fala assim putz faz um mapeamento de ai vai nesse dia das mães as pessoas tô falando coisas aleatórias tá nesse dia das mães as pessoas a tendência do ano é cor sei lá rosa e vai procurar muita bolsa rosa e putz eu não tenho vendedores que vendem bolsa rosa na minha plataforma então a gente vai fazer um mapeamento de vendedores no mercado que tem o perfil de produtos do Alucet que vendam esse tipo de produto e vai fazer uma aquisição desses caras pra que eles né vai tentar um processo de aquisição pra que eles passem a se tornar vendedores ativos na plataforma então é um processo mas ele é muito mais estratégico tá é um processo de aquisição estratégica e pontual de necessidades muito específicas tá então do lado de seller é um pouco mais fácil tá do lado de buyer não porque do lado de comprador cara é mercado eu tô atrás de todo mundo que todo mundo tá atrás então eu disputo mercado com todo e qualquer site não é marketplace é site que tá vendendo na internet né o dinheiro do consumidor é um só ele vai gastar naquele lugar que for mais eficiente na comunicação então assim é e diferente de você pega por exemplo um varejista que vende produtos de criança né seja um produto que ele revende tem diversos sites que fazem isso é ele tem uma margem em cima da revenda daquele produto né a gente não a gente tem uma margem em cima da transição da transação né uma margem bem pequena em cima da transição e que não é a gente não tá colocando aquele valor ali em cima ele é então a nossa é bem menor então o nosso a nossa o nosso espaço né de investimento ele é muito menor do que o espaço de investimento da maior parte dos e-commerce né então aqui mora o grande ponto por isso a gente tem que ser extremamente eficiente nessa nessa gestão e aí eu vou te trazer uma visão minha adquirida ao longo desses anos tá por quê porque eu tô 12 anos na Lucete então quando a gente chegou lá começou a operação startup e tal cara startup você tá vendendo almoço pra comprar janta você tem que ser altamente rentável porque senão o seu fluxo de caixa ele é o seu caixa ele é limitado né o cash burn tem que ser cada vez menor pra você conseguir se manter no mercado por mais tempo o que que você faz é sempre rentabilidade o foco da operação é 100% rentabilidade 100% rentabilidade você vai buscando formas de você conseguir crescer sem custo e aí tem todos os growth hackings da vida né mas a operação paga e a gente tá pensando no processo de aquisição de investimento ele tem que ser altamente rentável e como que você potencializa isso né lá atrás era muito SEO era muito conteúdo né que gira em torno disso cara e cada vez mais o próprio Google vem criando formas de monetizar em cima dos produtos Google e dando menos relevância pros conteúdos orgânicos então o orgânico no tempo tipo o shopping por exemplo exatamente não cara a primeira página a SERP do Google ali né a primeira SERP a primeira página ela tem um espacinho desse tamanho de item orgânico então assim é muito mais difícil você conseguir a chance do cara clicar em uma feature paga do Google hoje é muito maior do que o cara pagar no orgânico então com isso o orgânico perde espaço perde relevância perde share nas estratégias das empresas e no set não foi diferente isso é uma tendência de mercado então você encontrar outras formas eu acho que o social chegou de uma forma muito forte fazendo esse papel só que diferente do orgânico orgânico o que que acontecia o cara tava buscando aquilo ele queria ele te falava que ele queria aquilo no social não no social na maior parte dos casos primeiro que você tá num ambiente de entretenimento então assim o cara não necessariamente está no momento de compra e segundo você tá ali disputando com o mundo de gente que tá mostrando aquelas coisas pra ele ali tá então a dinâmica de aquisição e performance na minha visão ela vem mudando muito e não dá não dá não dá mais pra você operar performance olhando única exclusivamente pro last click né que é porque a venda hoje ela é o final do processo e se você avalia o desempenho do seu investimento olhando só pra esse final sem considerar tudo que aconteceu no começo no meio cara você tá desconsiderando etapas importantes do processo tá então eu acho e lembra que a gente comentou pro marketplace que a marca ela é muito forte né ela tem um papel importante quando a gente pensa que as pessoas estão comprando de diversas pessoas mas no final ela vai sempre falar que ela comprou do Elo 7 ela comprou no mercado livre ela comprou na Amazon né então as pessoas elas terem essa essa consciência e você conseguir conquistá-las né e aí eu vou entrar no capítulo de branding né no capítulo do quão eu enxergo do quanto eu enxergo hoje o branding importante neste processo de performance eu acho que hoje o branding ele é um componente da performance porque o seu ROI a sua o seu ROI mesmo que você tenha um investimento sem retorno last click aqui quando você olha no blended da jornada do cara eu acho que o grande desafio hoje em dia é esse é você ter uma jornada eficiente tá e aí qual que é o desafio da jornada eficiente é mensuração é atribuição é dados é a compreensão dessa jornada né até porque inevitavelmente uma hora ou outra se você tá falando blended você tá falando eu tô juntando várias coisas que eu não sei exatamente qual funcionou mais qual funcionou menos eu sei que o conjunto delas foi boa então cara mas hoje em dia você consegue entender um pouco dessa dinâmica dá trabalho dá trabalho pra caramba mas você consegue fazer teste de incrementalidade você consegue clusterizar os grupos de comportamento pra entender puta sei lá eu tenho um canal X que ele é um puta de um canal de assistência mas ele não converte nada só que se eu tiro esse canal se eu passo você vê você vê o impacto dele entende então acho que assim por isso que eu tô falando dá trabalho e não é é difícil você fazer isso quando você é uma startup por exemplo que você não tem muitos recursos os seus recursos são super limitados e o seu time enxuto porque isso demanda um tempo né e até uma certa criatividade de você quais as óticas que você vai olhar quais são os sinais o que eu tenho que monitorar né porque a venda ela é óbvia todo mundo quer vender mas quais são os sinais de que esse cara ele vai comprar o cara ele tá acessando o cara ele tá favoritando guardando sei lá um produto ele tá adicionando ao carrinho ele tá quais são os os eventos que o cara pode realizar que me indicam que ele vai chegar lá na transação no final do dia entendeu e qual a duração média dessa jornada depois que ele porque por exemplo eu tenho lá né ah eu tenho uma noiva que compra na Losset eu sei que um dos produtos que ela que é meio produtiva de entrada é por definição aliança que é a primeira coisa que se compra no noivado mas o convite ele é um dos itens que se então quando a pessoa compra convite é meio que valendo não e valendo né tipo dali eu tenho sei lá seis nove meses mais ou menos pra fazer com que aquela pessoa converta pra caramba e na média do seu negócio né na média do seu negócio qual que é existem verticais diferentes existem grooves como que você então esse entendimento ele é muito rico então mas aí vem uma pergunta até preocupado mas vamos lá pelo menos mais essa e mais uma vai mas aí vem uma pergunta que é quando a gente começa a entrar nesse grau né de detalhe de granularidade e tudo mais a gente precisa ter uma sofisticação de dados boa é e putz como que vocês né no Eurocet se organizam pra que tenha isso como que isso alimenta os times que tipo de coisa que porque assim você não constrói essa maturidade do dia pra noite então que tipo de coisa vocês mediam lá no início e que tipo de coisa apareceu no final cara é muito louco no início a gente não tinha CAC no início era ROE 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 por isso que eu falei era vender almoço pra comprar janta a gente olhava a rentabilidade daquela transação independente de quem tava comprando né e aí chega num momento em que você adquirir adquirir você pagar pra um cliente recorrente é mais barato do que você pagar pra um novo e aí a sua estratégia de mídia ela fica pautada em retenção em você ficar pagando pro cara voltar é legal movimenta a base só que você não cresce né então você não cresce então você precisa aí você precisa começar a olhar pra tá ok então quem que é o novo quais são os canais que tão me trazendo o cliente novo e aí você começa a expandir então assim eu acho que o ponto é a gente o dado no Alucet ele existe ele é registrado ele é guardado sempre então a gente é bem detalhista no tracking de dados então a gente tem um modelo de traqueamento interno a gente consegue analisar internamente quais são os eventos que o cliente fez a gente criou um modelo de atribuição interno onde a gente consegue olhar last click onde a gente consegue fazer um modelo data driven onde a gente consegue olhar tanto no time decay quanto enfim tem diversas formas da gente olhar a jornada do cliente do acesso da experiência dele com a plataforma agora o que a gente vai usar de fato é o que dá a gente não usa tudo não dá pra usar tudo né aquela lógica quanto mais você olha menos você faz então a gente olha seleciona ali meia dúzia de KPIs que são os KPIs que vão impulsionar o objetivo do negócio do momento então qual que é a dor que a gente quer endereçar agora ao mesmo tempo não dá pra endereçar todas não dá pra eu querer resolver aquisição retenção ROI portfólio ao mesmo tempo né então qual é a dor que eu quero endereçar agora a dor que eu quero endereçar agora é retenção putz beleza então vamos olhar pra retenção quais são os drivers de retenção e como que a gente vai trabalhar nisso a gente fica ali sei lá um trimestre um semestre olhando pra isso mas isso é um esforço coletivo 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 a gente tem o ano a gente tem os nossos objetivos longo prazo curto prazo curtíssimo prazo né esses de curtíssimo prazo eles são os desdobramentos desses mais amplos desses planos mais amplos e cara e com margem de manobra porque mercado dog years o negócio vai acontecendo de uma forma muito dinâmica muita coisa pode acontecer no meio do caminho e a gente vai se adaptando tá mas o legal né é que assim as grandes métricas são sempre as mesmas em todos os lugares tá então os grandes drivers eles vão sempre ser aquisição isso que a gente falou aqui aquisição retenção rentabilidade eficiência conversão né isso não vai mudar o que vai mudar é o que impacta em cada um desses indicadores e como quais são os KPIs menores e como eu disse os sinais e os eventos que você vai querer pilotar pra chegar nesses objetivos maiores tá e é isso que vai mudando tá ainda dentro disso porque esse ponto é muito muito importante pra mim porque uma transformação que a gente conseguiu fazer na Singul foi quando a gente olhou pra retenção e viu que tava ruim ali e a gente viu que o problema tava lá na aquisição então na prática eu tava trazendo um tipo de perfil de comprador de usuário que não não converti que não isso então que não ficava tinha algumas coisas tinham três coisas na verdade as duas principais era a idade então de fato eu trazia um público mais jovem que tinha uma assim que era mais early adopter por ser uma solução mais nova baixa fidelidade é baixa fidelidade de retenção porque era um produto legalzinho ela tinha tempo o tempo pra uma mulher mais jovem é um ativo mais de boa do que o tempo pra mulher de 30 a 36 anos claro pra essa mulher o tempo é um ativo muito importante ela tá disposta a pagar mais para economizar aqui então quando eu o poder aquisitivo também dos dois grupos é diferente né o poder aquisitivo dos dois grupos também é diferente mas aí você via que era tinha a ver mas assim ainda era sobre o quanto que o meu produto era importante pra você porque você via por algumas outras coisas que várias mulheres de poder aquisitivo um pouco menor mas ainda dentro desse segmento ainda pagava mais e essa é uma grande beleza do mundo da beleza porque a mulherada gasta muito dinheiro não importa a classe social muito dinheiro a mãe a noiva e a mulher a mulher a mulher de modo geral mas aí o que que a gente via que quando o lance da idade era isso o tempo é um ativo muito mais importante então o fato da Singu fazer a sua por exemplo você a sua unha domingo nove da noite ou segunda sete da manhã antes de você pegar um avião pra trabalhar tem um valor incrível pra menina de 18 a 24 anos lógico que eu tô falando de números maiores geral ela pode se dar o luxo de ou ela mesma fazer ou ela não faz ou ela vai no salão espera terça-feira abrir e tal porque não abre segunda beleza daí a segunda coisa do cupom tinha a ver parcialmente com a questão socioeconômica por que parcialmente porque a gente viu que quanto maior quanto mais agressivo meu cupom de primeiro uso piora a retenção por que porque eu atraia todo mundo eu atraia um público que tava mais interessado no desconto do que na minha proposta de valor você tira a barreira de entrada geral né é aí na prática eu falo que eu descobri por muitos dados ali que existe uma categoria que é a categoria das valcheiras sim que só usa com valche e isso tem um pouco a ver com o aspecto socioeconômico mas não é só isso porque a gente via que sim tinha mulheres com grana você via por várias pesquisas que a gente fazia por onde ela morava isso é fácil de perceber cara ela tem ela tem condição de pagar 15 reais a mais pra fazer pra fazer a unha é mas esses foram os dois pontos principais e aí vem a minha pergunta é porque eu falei isso tudo aqui tudo pra fazer uma pergunta que é que eu achei muito interessante vai ter que ser a nossa pré saideira porque a saideira é igual pra todo mundo é mas o papo tá bom o que que quando você fala que a empresa inteira se junta pra resolver um grande pepino eu já acho sensacional porque por causa desse tipo de coisa que eu vi de transformação na segunda como que na prática acontece isso então do tipo é escolhido uma grande métrica um grande problema de fato as áreas se juntam tem um time de dados um só que serve todo mundo cada um tem o seu análise como que isso é organizado eu acho que assim o exemplo é bacana e a gente tá falando que pra ter essa sofisticação essa qualidade de dados pressupõe uma certa maturidade pra você conseguir né se organizar pra ter disponibilidade de informação e eu acho que pra você conseguir chegar nesse momentual que é cara tem que ter uma maturidade maior ainda porque o exemplo que você deu você tá trazendo o entendimento do problema que você resolve pro cliente aham lá no no fundo do problema quando você colocou assim no mercado você falou cara o que eu vou fazer eu vou oferecer beleza acomoda pras pessoas eu tô oferecendo serviços de beleza na sua casa ponto mas não é isso que você vende é exato é mais que isso porque isso daí é de fato básico só um parêntese aí que tem muito a ver a gente sacou que tinha duas grandes pessoas uma eu falo que a como é que era o termo que a gente usava vamos botar assim economicamente bem ativo trabalhava bastante tal o tempo era ali e o outro eu falava que era mobilidade reduzida e quem que entra em mobilidade reduzida mãe total não é que ela não tenha capacidade até a gente tinha enfermo de um modo geral também mas não é que a pessoa não tenha capacidade motora não é isso ela não tenha disponibilidade e aí por exemplo eu conduzi um estudo uma época que teve acho que umas 3.100 respostas é principal motivo primeiro grande parte das mulheres cai a autoestima após nascimento do filho por causa de N coisas mas uma das coisas o autocuidado diminui muito e aí quando você vai entender o porquê porque nenhum salão tem infra pra nenhum zero eu tô pensando nisso aqui agora você falou disponibilidade eu falei putz às vezes não é nem uma questão de disponibilidade porque eu eu tô com o Luca de 2 anos mesmo ele beber eu me disporia a investir 30 minutos pra ir lá mas cara não dá não dá isso é um caos então e aí quando a gente entender o problema na sua essência e pô eu sou homem né então pra mulher você tem que realmente mais mais fundo ali é aí o jogo muda a comunicação muda os meus parceiros mudam exato e aí quando eu converso com alguma mãe aí o pitch passa a ser enquanto antes o pitch era 5, 7 da manhã 10 da noite na sua casa no escritório pro público de trabalho outra coisa pra mãe é o seu filho no lugar mais seguro do mundo enquanto você cuida de você não e a sua clusterização a sua segmentação os seus canais tudo muda campanha pitch tudo muda né tipo e aí você começa mas eu te interrompi desculpa mas eu acho que é esse o lance né então essa maturidade de você entender e você conseguir por isso que eu falei o que você tá querendo resolver né como que a gente se organiza definindo o objetivo o que a gente quer resolver então somos uma startup early stage que busca rentabilidade qual que é o nosso foco cara conversão então o que a gente vai olhar oportunidade de otimização de conversão então a gente tem diferentes áreas da empresa que podem trazer propostas projetos sugestões né com foco em otimizar conversão então eu Renata como diretora de marketing vou olhar sobre a perspectiva do marketing como eu posso otimizar a conversão e cada área dentro da sua caixinha né e juntos e aí inevitavelmente a gente engargalha em tecnologia aí a gente vai ter que ter o comitê de priorização onde a gente faz ali qualquer então é isso né de uma forma tentando falar de uma forma rápida e simples a dinâmica é essa definindo um objetivo macro que a gente vai percorrer e e esse objetivo ele não precisa necessariamente uma métrica então a gente pode falar assim bom hoje eu sei que um dos grandes ativos do Alucet é ofertar produtos personalizados porque cara é o tipo de coisa que você não encontra em outro lugar né existem diversos itens lá dentro que você encontra em lugares diferentes agora o enfeite de porta de maternidade com o nome do seu filho fala aí um lugar que você compraria isso é agora você não compra né então é isso você entende que é personalizado então a partir desse entendimento você fala assim qualquer coisa que eu vá fazer ela tem que beneficiar esse público ela tem que potencializar a experiência do personalizado ela tem que favorecer então é e pensa o personalizado como que eu calculo frete como que eu disponibilizo a informação de frete de um item personalizado se eu não sei quanto você precisa eu vou fazer uma festa e nem o tamanho porque as vezes ela quer um negócio diferente então tem uma série de complexidades nessa transação que você precisa considerar na hora de você solucionar de você direcionar a feature o que você vai fazer então você definir isso como um foco como objetivo ele ajuda a fazer com que todo mundo passe a pensar naquele com aquela mesma ótica entendeu então é esse o caminho ter dados ter disponibilidade de forma que permita que as pessoas tenham criatividade de buscar essas informações e tenham insights e ter um objetivo único compartilhado com todo mundo que permite que as pessoas desenvolvam cada um dentro da sua caixinha soluções que direcionem naquele objetivo exatamente animal animal dona Renata olha só acho que a gente falou mais ou menos 10% do que a gente exato eu fui anotando tantas coisas tem várias que eu não perguntei aqui mas tudo bem vamos 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 ter que fechar né porque o horário da menina cara tá gente tem o tem o pix que eu tenho que fazer ali que é difícil sacanagem a gente sempre termina da mesma forma que é pedindo 3 recomendações de conteúdo e pode ser sobre marketplace pode ser como você se desenvolveu também profissionalmente enfim e pode ser livro pode ser artigo como pode ser até a pessoa segue esse cara aqui então 3 recomendações pra gente tem que ser não pode ser práticas tem que ser ah é pra pessoa aprofundar né vamos lá vamos quebrar a cabeça tem temas então vai fala um tema aí então não porque o ponto pra mim o ponto pra mim é assim é mais do porque cara eu posso dar referências posso mas eu acho que vão ser coisas que são tão pessoais que tiveram impacto que sei lá é um dos temas que eu acho que é um dos mais importantes são pessoas tá então pra mim é só lá lá pico então como a gente se relaciona com pessoas em todas todos os âmbitos isso sendo eu uma profissional que tenho a responsabilidade de trabalhar com pessoas junto comigo desenvolver pessoas e que quero vender pra pessoas porque mais do que clientes a galera ali são pessoas tá então o que que pra mim é importante tem um monte de literatura nesse sentido eu posso citar aqui como fazer amigo influenciar pessoas arma da persuasão uma série de então por isso que eu não queria citar uma especificamente porque eu acho que se eu falar sobre o tópico e falar assim olha eu acho que o ponto pra mim é vamos nos preocupar com gente sabe números são importantes números nos guiam mas quem conduz são as pessoas acima de tudo tá e isso e aí eu já desdobro em desenvolvimento e aqui eu tô falando muito pra líderes né quanto menos vocês botarem a mão na massa e efetivamente fizerem e mais vocês capacitarem os seus times dividirem e tiverem pessoas pra fazer isso junto mais vocês vão realizar e isso foi um aprendizado duro pra mim porque cara eu comecei que a gente gosta do negócio eu sou cara resolvedora de problemas eu sou mão na massa sabe eu começo me aprofundar e eu quero fazer né mas eu percebi que o meu potencial de fazer coisas ele é limitado e se eu tenho um time forte junto comigo a gente faz muito mas realiza muito mais né então você trabalhar nesse desenvolvimento de pessoas ter um time forte e potente junto com você alinhado com o propósito e objetivo né da companhia do seu negócio da empresa ou o seu pessoal cara eu trabalho com gente com a qual eu me identifico ponto né eu acho que a gente tem que ter sinergia e a gente tem que conseguir dar a mão e fazer junto tá eu acho que pessoas no sentido de desenvolvimento e aí cara busque literatura sobre esse tema pessoas no sentido de seu cliente é uma pessoa não menospreze não menospreze o lado humano dele as necessidades os problemas não acho que o seu produto é a estrela da equação o cliente é o seu produto ele nada mais é do que a solução que ele precisa isso é um negócio que todo mundo sabe mas não faz direito cara não faz não faz isso é o feijão com arroz né isso tem que colocar mas tem que ser falado tem porque se a gente não fala cada vez a gente tem que se incomodar quando isso não é feito e é clichê por um motivo porque de fato tem que não acontece e não acontece então acho que assim o cliente ele é de fato a estrela da equação e ele precisa ser considerado as suas necessidades e tem uma questão que é bem forte tem a célebre frase lá do Steve Jobs que fala que o cliente não sabe o que ele quer até que você diga pra ele e muita empresa muito empresário muito empreendedor eu coloco isso no bolso e falo assim não eu não quero saber eu não vou fazer pesquisa porque se eu pergunto ele vai responder o que ele acha que ele quer mas ele não sabe o que ele quer é que você me perguntou o problema justo justo ele de fato pode não responder exatamente a melhor coisa pra ele naquele momento mas ele te dá sinais sabe tipo você consegue capturar informações sem perguntar eu acho que você tem que perguntar e depois você tem que capturar sinais e você tem que juntar tudo isso pra você entender então eu acho que é esse o ponto mais do que simplesmente você ficar tentando solucionar um problema que você que tá na sua cabeça que você acha que você tá endereçando interage pergunta sabe vai atrás e de novo como fazer amigo influenciar pessoas arma da pessoa eu acho que são formas de você realmente o que esses livros falam eles falam que as pessoas querem ser ouvidas essa é a base do relacionamento de qualquer relacionamento seja ele humano seja ele pessoal profissional enfim escutar escutar realmente tá então eu acho que esses são os dois pontos eu passo de um terceiro que talvez você você já passou por esse conteúdo com certeza mas o Andrew Chen ele fez um compilado de conteúdo sobre marketplace deve ter uns 15 lá me lembra aí que eu te passo o link depois mas eu acho que é interessante porque assim de fato esse lance das pessoas e principalmente você conseguir ouvir entender o que ela tá assim o problema dela talvez de fato a solução ela não sabe te dizer mas o problema ela vai saber te dizer e e esse lance e esses artigos de marketplace essa curadoria ele ele ajuda a entender muito desses fundamentos de marketplace pra você pegar isso que a gente falou pegar esse aspecto das pessoas e conseguir amarrar ali então acho que pode ser um e nessa linha cara dá pra se aprofundar na história da Amazon sabe independente de gostar de FBZ não não estamos falando de pessoas o que ele fez de fato é um um modelo que ele começou de um e-commerce de um e-commerce pequeno de uma proposta ele transformou isso num negócio que transcende o marketplace porque hoje ele tem soluções inimagináveis ali dentro não vou nem dizer inimagináveis porque daqui a pouco é a mesma coisa e que acompanhar seguir o fio aí dessa trajetória vai nos levar a o pitch favorito dele que é é sempre sobre o cliente né então a proposta que é compartilhada sobre o day one da Amazon é nós estamos sempre olhando para o cliente e aí a gente tem zapos tem uma série de outros marketplaces que também falam muito sobre essa questão do customer de olhar para o cliente então acho que mais do que os e-commerce tradicionais o marketplace ele tem essa necessidade porque o cliente ele se eu vendo se eu vendo um produto que é meu eu sei o que eu faço tal eu tenho esse cliente esse cliente ele está comprando meu produto a gente tem uma relação o marketplace ele não tem essa relação do cliente com o produto seu né então você tem que conseguir entender a necessidade para ofertar as coisas certas de terceiros então essa compreensão do cliente ela é mais do que fundamental sabe ela é mais do que necessária senão você não senão você depende 100% do cara se resolver lá dentro e aí não vai dar certo minha querida maravilhoso muito obrigado pelo papo foi incrível dava pra ver muito mais longe ainda mas tudo bem em breve é bom que guarda pra próximas oportunidades obrigado valeu galera até mais